O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia Civil prende suspeito de tortura e assassinato de Wesley Vitor Portugal. A Polícia Civil de Alfenas cumpriu o mandado de prisão contra dois homens responsáveis pela tortura e execução de Wesley Vitor Portugal, que aconteceu provavelmente no dia 5 de maio. O vídeo de GBS de 34 anos e JSS de 25 anos torturando e assassinando a vítima foi divulgado em todas as redes sociais. Os dois e mais um envolvido foram presos na noite de domingo por posse ilegal de arma de fogo. Porém, o delegado de plantão entendeu não ser possível ratificar a prisão, mas determinou que fosse colhida a impressão digital dos suspeitos. Após contato com as polícias do Ceará e também de São Paulo, eles identificaram os suspeitos e descobriram que existiam mandados de prisão para os mesmos. Na manhã desta terça-feira, o vídeo com a tortura chegou ao delegado da Homicídios, que determinou a identificação e localização do corpo. O que foi realizado na parte da tarde. As equipes de furtos e da Homicídios, em um trabalho conjunto, eles conseguiram provas suficientes comparando os vídeos dos autores, em especial as tatuagens e as roupas usadas no dia do crime. O dia que eles usaram essa roupa lá na casa em que eles estavam hospedados no dia da prisão. Sendo assim, os suspeitos foram presos e as investigações ainda continuam para apurar se há outros envolvidos no crime. E a polícia vai pegar no pé aí, vai descobrir mesmo, já pegou dois, se tiver mais gente vai prender todo mundo. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiva e TV. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar!